Aqui nós temos uma armadilha quebra-cabeça, onde captura mucura, gambá. Pode ocorrer também de pegar outro animal, dependendo do fruto. Pusemos um H-simples, uma trave aqui, tipo um H-simples também. Fizemos uma cava aqui no meio, para não correr o cordel. Aqui o acionamento também é por pressão, o animal vai pisar e vai acionar. Bota a grade aqui, pode colocar o fruto aqui embaixo. Ou depois do H-simples, o objetivo é do animal vir aqui pela frente, pisar e acionar.